Saudações meus camaradas gamers! E aí, eu sou o Nelson Lopes e hoje vamos falar, né, desse baita jogo aí que é o Yoshi Island, galera! Então, galera, eu venho aqui humildemente pedir pra vocês deixarem uns likes aí, que o canal vem passando numa tormenta aí, né, e o engajamento caiu muito! Então, eu peço a vocês, vocês deixem um like e também deixem seus comentários, qualquer coisa, né? E se você viu os vídeos do canal e não me acompanha, se inscreva, galera! Bora aí! O sucessor de Super Mario World, Yoshi Island, talvez deva ser o melhor jogo de toda a franquia. Lançado originalmente em 1995 para o Super Nintendo e Game Boy Advanced, vamos à história do jogo que começa com a cegonha carregando os dois bebês, que é o Mario Luigi, quando Kamek, um magicopa, raptou os dois bebês, pois sabia que eles causariam incômodo para o seu mestre, o Baby Bowser, no futuro, cai no oceano. Kamek, furioso por ter perdido o outro bebê, manda seus servos o procurarem. O outro bebê que havia aparentemente caído no oceano, caiu, na verdade, em uma ilha, a ilha do Yoshi Island. Ele caiu bem em cima do Yoshi, que encontra um mapa junto com o bebê e decide ajudá-lo a achar seus pais. Kamek espalha várias criaturas pela ilha, que são os chefes do jogo. Agora, você joga com Yoshi e deve impedir o Baby Mario que seja capturado pelos Toads, diferente do seu antecessor. Em Yoshi Island, o protagonista é o próprio Yoshi. Pela primeira vez em um game do Mario, a jogabilidade é diferente do Super Mario World. Durante todo o jogo, o Yoshi deve proteger o Baby Mario, a fim de levá-lo de volta aos seus pais. Se o Yoshi levar dano, o Baby Mario irá flutuar em uma bolha chorando. Em uma contagem, irá começar e você terá entre 10 a 20 segundos, caso tenha pegado as estrelas para resgatar o Baby Mario. Caso não consiga, irão aparecer e irão raptá-lo. E você irá perder a vida. E você irá perder uma vida. Ainda no jogo, há um sistema de mapa mostrando cada mundo e suas fases, respectivamente. Em cada fase, há um Yoshi com cor diferente que irá tentar proteger o Baby Mario. Mas isso não afeta em nada as habilidades de cada um Yoshi. E também a níveis secretos, que só serão desbloqueados se você conseguir as pontuações máximas em todos os níveis. Ou seja, 100 pontos. No final de cada nível, há um círculo de flores, que é o final do estágio. Assim, aquele Yoshi que estava com o Baby Mario, passa para outro Yoshi. Porém, se você conseguir uma das flores, você irá para um estágio especial aleatório, podendo ser o jogo da memória ou o jogo de matemática. Os chefões estão mais elaborados. Alguns precisam ser jogados fora da plataforma, ou pisoteados, ou simplesmente jogando ovos. A cada mundo que você passa, os níveis vão ficando cada vez mais difíceis de ser finalizado, e portanto, mais difíceis de conseguir fazer 100% nas fases. Mantendo a sua habilidade de engolir inimigos, Yoshi agora pode convertê-los em ovos, que podem ser acumulados, e depois lançados, com o uso de uma mira. O de controle pode ser personalizado em dois tipos, priorizando a precisão ou agilidade. Além disso, seus saltos são incrementados por técnicas, como o de planar brevemente no ar, e também dar uma investida vertical para baixo. Sem o botão de corrida, exceto no caso específico, quando você pega o maneiríssimo power-up que nos dá o controle do Baby Mario. Com um esquema bastante único nos controles, o ritmo da aventura se diferencia bastante do game antecessor, as semelhanças muito mais na aparência do que de fato. Os gráficos do jogo são muito bem feitos para um jogo de Super Nintendo daquela época. Os gráficos têm um estilo infantil desenhado à mão. Isso porque extingir o Miyamoto, criador do jogo, de toda a franquia Mario, ordenou-se aos funcionários que fizessem os gráficos. Dessa forma, há também, em certas partes do jogo, gráficos em 3D. Isso graças ao chip Super FX, pois sem ele não haveria muitos efeitos interessantes. As músicas são muito bem feitas também, há um trabalho bem feito de Koji Kondo. Cada música combina com cada fase, para mim, uma das melhores trilhas sonoras do Super Nintendo com certeza. Não vamos esquecer dos efeitos sonoros do jogo, que por acaso são excelentes. Um exemplo disso é o Baby Mario chorando enquanto ele fica flutuando na bolha. Apesar de ser chato, é bastante bem feito. Não é por menos que esse jogo se tornou o molde para todos os outros títulos principais do personagem desde então. Trata-se daquelas produções raras, onde tudo se alinha perfeitamente. Gráficos estilosos, level design primoroso, jogabilidade ajustada, trilha sonora icônica, forma uma das experiências mais memoráveis do Super Nintendo. Concluindo, Super Mario World 2 e Yoshi Island é um excelente jogo, uma pérola do Super Nintendo, portanto um dos melhores jogos da franquia. Do Mario, quem nunca jogou, eu recomendo fortemente, você irá passar horas e horas se divertindo, em passar todas as fases, em busca de fazer a pontuação máxima em todos os níveis. Bom, eu vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que assim você vai ajudar o mesmo, porque anda muito brabo, galera. Valeu, falou! Tchau, tchau!